Pessoa, pessoal, eu quero agradecer, pessoal, todas as turmas de balões do Rio de Janeiro são... É, parceirinho aí. Tamo junto, parceiro. Tá aí, tamo junto aí. Valeu, obrigado. É, galera aí. Sensacional, parceiro. Atenção, Michel, filho do Badel, lá da ilha do Governador, o Cacá lhe aguarda aqui no som. É, galera aí. Muito show, parceiro. Muito show. Obrigado. 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 É galera aí, aproveito que é de vocês mesmo cara, é tudo de vocês parceiro. Tudo aqui em cima da gente, vai ter um vento galera aí, graças a Deus aí. Obrigado São Pedro. Voltam indo lá tudo em direção a Barra, tá vendo galera aí? Cortando tudo em direção lá para Barra. Barra não digo não, mas ali é direção ao Caxambi mais ou menos. É galera aí, tá indo para a minha área hein? E tá saindo balão hein? Atenção aí Jaxu, já tô lá no sigilo, sigilo né? A Daim, a Naim está te ferindo lá no portão Jaxu, apareceu lá com urgência. A Lutichão da Ilha, não pulei aqui no som aqui, com urgência. Valeu filho do Patel, valeu? Chega aí. A Lutichão da Ilha, não pulei aqui no som aqui, por favor. A Fala do Estrela lá, o pessoal do Estrela, é isso. Olha o balãozinho lá atrás galera aí, um de plástico aí parceira, plásticozinho Estrela lá em. Bom dia rapaziada, a gente tá falando ao Caxambi mais, né? Queria agradecer a vocês todos aí, né? De coração. E lembrar a vocês que depois da rebota de balão tem um combate de pipa. E aquele que estiver perto de mim eu estou portando, não quero nem arrepender. Valeu rapaziada, obrigado aí. E vamos lá que tem muita gente lá fora e muito balão chegando. E aí galera aí. E aí? E aí? E aí? E aí? Gimbalão highly lefta, mais de sete aí.